Então, esse rosto continua completamente original? É, o carro é totalmente original, vemos algumas partes que foram trocadas, partes como de couro, que não existiria há tanto tempo, mas nós fizemos todos os equipamentos, uma cópia exata do que era o original. E a pintura do carro foi feita também, mas o carro era um carro totalmente normal, todos os componentes do carro são originales. Mesmo trocando couro, o carro continua sendo o mesmo. A oficina tem a parte de estrutura, todo o carro é todo o original. O desenho, o corpo que foi feito é exatamente o mesmo. Quanto tempo existe essa oficina? A oficina tem 23 anos. Quais são os trabalhos que faz? Claro. Eu tenho 27 anos. 27 anos? Errou. Há quanto tempo que é essa oficina? A oficina tem 27 anos. É a segunda mais antiga do Brasil, é isso? É, eu acho que sim, embora essa aqui é mais antiga do que a gente, não existe mais. Em média, quantos carros passam aqui por ano e em quanto tempo leva o trabalho de restauração? Bom, passam muitos carros de restauração mesmo, a gente faz umas 8, 10 por ano. Faz muita manutenção também. E a restauração dura normalmente entre um ano e um ano e meio. A bela também, como acontece, e até um ano e meio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.